O ministro Pazuello reuniu jornalistas para dar uma entrevista coletiva para deixar bem claro, olha, eu estou aqui trabalhando e vou continuar aqui como bom soldado à disposição do presidente a serviço do país até o momento em que o presidente decida me tirar e eu já sei que ele quer fazer essa mudança no Ministério da Saúde enquanto ele não encontrar o substituto conveniente, eu estou aqui trabalhando. Aí ele fez um levantamento das vacinas, mostrou que já são 562 milhões de vacinas contratadas e esclareceu que prefeitos e governadores podem sim comprar vacina só que as vacinas vão integrar o Plano Nacional de Imunização que é para todo mundo, é igual para todo mundo. Então as vacinas não vão ficar no município que comprou, vão integrar o Plano Nacional de Imunização. é uma distribuição geral, como se fosse esse convênio aí da COVAX, que o Brasil tem escrito, que é um consórcio mundial que faz a distribuição das vacinas e todo mundo entra nisso. Bom, mas o que eu queria salientar de tudo, a minha preocupação é que desses 562 milhões de vacinas, 220 milhões são da Oxford, AstraZeneca, via Fiocruz. E as notícias da Europa não são boas a respeito dessa vacina. Agora mesmo, a Alemanha entrou nisso também, a França e a Itália também, suspendendo a aplicação dessas vacinas por casos de trombose pulmonar e cerebral. E aí eu fiquei sabendo que já haviam suspendido a Áustria, a Dinamarca, a Islândia, a Noruega, a Bulgária, a Tailândia e o Congo. Embora a OMS tenha dito que não, pode continuar aplicando a vacina. Só que eles não são escravos da OMS e estão preocupados com os casos que aconteceram. Enfim, só para a gente lembrar, são vacinas experimentais que a gente só vai saber, já que não há tempo para teste, como deveria, se faz teste com 3 mil pessoas ou 30 mil pessoas, não houve tempo para teste e essa é a preocupação. Mas, enfim, o outro registro que eu queria fazer é que hoje é o dia internacional, aliás, ontem foi o dia internacional do consumidor, dia 15 de março, e o que a gente vê são os lockdowns prejudicando a fonte número um da economia, que é o consumidor, o ato de compra. Se a gente restringe o ato de compra, toda a roda da economia fica prejudicada. É o que gera imposto, o que gera emprego, o que gera renda, o que gera sobra para reinvestir, para crescer, para criar mais. Então, fica esse registro aqui no Dia Internacional do Consumidor, que foi ontem, esse paradoxo, enfim, que temos aí governadores assustados e sem encontrar outra solução. Enquanto isso, os prefeitos municipais estão adotando soluções. São Lourenço, em Minas Gerais, fez isso, os novos, Itajubá também. São Lourenço, o prefeito anunciou que desde o dia 21 de fevereiro não tem uma internação, não tem uma UTI, está tudo zerado, UTI zerada desde o dia 21. Por quê? Porque no início de janeiro, quando o novo prefeito assumiu, havia uma situação preocupante, aí chamaram a medicina, o que a gente pode fazer é tratar logo. Como toda escola de medicina ensina, não espere o agravamento de uma doença para tratar, trate logo os primeiros sintomas, a coisa mais óbvia do mundo. E é o que o prefeito São Lourenço está fazendo. Lá em Itacoara, Itacoara, Rio Grande do Sul, terra da minha mãe, em Itacoara, a prefeita Cirlei Silveira, do PSB, está fazendo um excelente trabalho, porque ouviu uma comissão de médicos, a Câmara de Vereadores tomou a iniciativa também, benefício da comunidade, e decidiram também fazer a prevenção, inclusive a prevenção para evitar as internações hospitalares e o sofrimento das pessoas. A gente está vendo aí que, felizmente, os prefeitos estão despertando para a realidade, acordando, enfrentando os fatos, a realidade, e não as campanhas que politizaram o tratamento de uma doença que deveria ser tratada convenientemente, como toda doença, logo e imediatamente ao primeiro sintoma. De Brasília, Alexandre Garcia.